Ó, essa questão sobre tempos verbais, a classificação, ela é muito comum nos concursos. Muito comum mesmo, tá bom? Então, pronunciou, está conjugado em qual tempo? Pretérito perfeito, imperfeito ou mais que perfeito? Uma dica, esse verbo, ele vai ter três variações genéricas. Pretérito, presente e passado. Por exemplo, por que se pronunciou não é presente? Porque o presente de pronunciou seria, o rapaz se pronuncia, aí você tenta conjugar, joga no presente. Não, então, se pronunciou é o quê? Remete a um passado. Existem três passados. Existe o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. De forma resumida, o perfeito é o passado que foi concluído. O perfeito é o passado chamado de passado concluído. O imperfeito, vamos chamar de passado interrompido. Passado interrompido. E o mais que perfeito é o passado do passado. Beleza? São três classificações. O maior conflito no concurso, vão ser sobre esses dois caras. Se é passado concluído ou interrompido. Perceba, o rapaz se pronunciou. É uma ação no passado que foi concretizada. O imperfeito, geralmente ele termina em vá. Porque se ele falava assim, o rapaz se pronunciava. Então, o que quer dizer se pronunciava? É que ele estava se pronunciando e de repente ele parou de se pronunciar. Ou seja, ele não concluiu aquela ação. Houve uma interrupção. É como se você falasse assim, eu estudava para concursos. Qual é a ideia? É que você parou de estudar. Algo ocorreu que interrompeu a ação de estudar. Então, se eu digo, eu estudei para concursos, é um passado perfeito. Eu estudava para concursos, é um passado perfeito. Então, se pronunciou, é pretérito perfeito. Porque é uma ação no passado que foi concluída. Anotem essas diferenças, concluído e interrompido. Porque cai muito nas provas de concursos. Então, é tema frequente que você deve saber a diferença de perfeito e de imperfeito. Perfeito, passado concluído. Imperfeito, passado interrompido. Então, foca nessas diferenças. Pega vários verbos e vai classificando. Vai olhando para ver o que é que vem se repetindo. O imperfeito, geralmente, termina em vá. Nem sempre é, mas é muito simples terminar em vá. Cantava, brincava, cheirava, dançava. Tá bom? Então, letra A é a nossa resposta.